Olá, eu sou o Tiago e já vos trouxe aqui alguns acessórios e hoje trago-vos umas baterias que são mesmo mesmo fora de série e todas elas têm o seu ponto forte e quis trazê-las aqui porque às vezes é preciso uma bateria portátil, uma powerbank mas se tivermos uma que faça mais do que o normal, que é só dar bateria, então acho que esse é um ponto positivo e todas estas são muito interessantes, então vamos lá, dar luz a isto Então, começando aqui por esta, devemos ter aqui um botãozinho aí em cima que é para acender a luz que tem várias potências, tem branco, branco mais forte, vermelho, vermelho a piscar e SOS que é tipo 3 longas, 3 curtas, 3 longas, vai estar sempre a intercalar, que é o sinal do SOS e depois aqui podemos ver que pisca a intensidade da bateria que temos neste momento só pisca uma luz, quer dizer que só tem um tracinho, entre aspas, de bateria tem 3.000 mA, mas eu vou deixar essas características em baixo na descrição, no link que vou colocar abaixo e pronto, gostei do pormenor de ter aqui esta presilha para segurar, é muito prática e também esta fitinha que também dá muito, muito jeito e diz aqui que é IP68, aqui a luz, ou seja, é residente ao pó e à água eu não sei exatamente quantos metros deles, pelo menos um metro de profundidade ou um metro e meio e meia hora dentro de água, ele aguenta de certeza portanto, se houver um dilúvio no vosso acampamento, estão salvaguardados por esta bateria mas convém ter a tampinha fechada, aqui nesta tampinha, onde se passa a energia toda nós vamos aqui abrir, só para vocês conseguirem ver pronto, basicamente aqui é por onde sai a energia, ou seja, é onde ligamos o telemóvel ou o tablet ou o que for, e aqui é onde ele recebe energia obviamente, quando estamos a usar, a tampinha está aberta, ou seja, isto está vulnerável não pode apanhar água e tem aqui a borrachinha por dentro, esta laranja, que vocês conseguem ver e pronto, depois de utilizarmos, carregarmos o telefone ou o que for, voltamos então a fechar e então tem que estar bem fechada, que é para garantir que não entra água nenhuma aqui dentro de resto, pode estar a luz ligada sem problema, mesmo dentro de água, não há problema nenhum porque está tudo bem isolado e aguenta imensas horas eu posso mostrar-vos aqui a listinha com o número de horas ops, se é demais deste lado com o número de horas de aguenta com cada luz portanto, estão a ver ali a DSOS, aguenta 38 horas ou seja, se aguentarem 38 horas sem comer e sem beber pelo menos a luzinha não vos vai faltar e o socorro eventualmente virá em vosso auxílio e enquanto esperam tem esta grande, grande bateria da Blitzwolf que tem mais de 15 mil miliamperes ops, é mais assim deste lado não, por acaso agora é que foi ao contrário ou seja, dá para carregar um iPad, um tablet, um telefone o que for imensas vezes porque isso mil é mesmo muito e não só isso dá para carregar mais do que um ao mesmo tempo graças a destas duas ligações são as duas de carregamento rápido se bem que esta aqui de baixo é Qualcomm 3.0 é esta que vocês veem aqui Quick Charge 3.0 e posso dizer-vos que fiz o teste no meu telefone e é mais rápido a carregar no Mi Max é mais rápido a carregar com esta bateria do que ligada à ficha vocês estão agora aqui a ver os prints do ecrã que eu tirei aquele que demora mais tempo é ligado à ficha com o carregador original e aquele que é mais rápido e que demora menos tempo a chegar a 100% foi exatamente com esta bateria portanto não só tem bateria extra como é ainda mais rápido a carregar isso de facto é fantástico finalmente esta Powerbank da EC Technology ops, isto vai focar pronto, já está também não fica nada atrás são 12 mil miliamperes ou seja, a outra é de 15 esta é de 12 é bastante também é robusta e gosto deste este formato assim mais compacto mais pequenino e também permite ter dois telefones a carregar ao mesmo tempo e na verdade até acho que permite três se tivermos aqui isto é uma ligação USB-C ou seja, podemos ligar isto com um cabo USB-C nas duas pontas ou seja, uma liga aqui a outra liga ao telefone ou ao computador ou o que for e está a carregar o outro dispositivo que nós queremos e aqui também recebe energia ou seja, está preparado para o futuro e não só isso isto não só serve para transmitir energia para dar ao telefone ou ao computador ou à câmera ou o que for mas também recebe por aqui por USB-C portanto, está mesmo preparado para o futuro obviamente, por enquanto também tem aqui de lado uma ligação micro USB que é a normal a mais comum para carregar a bateria mas então se no futuro quisermos ou tivermos um telefone e um cabo USB-C esta bateria está preparada para o futuro portanto, temos uma para situações de emergência temos uma que quando quisermos temos muita bateria e que é rápida a carregar mais do que um dispositivo ao mesmo tempo isto dá para a tabla de situ isto é fantástico isto carrega facilmente um iPad várias vezes e temos depois também uma bateria que também tem muita capacidade 12.000 não fica nada atrás desta de 15.000 e que está preparada para o futuro com USB-C e aqui obviamente o botão de power que é para conseguimos ver qual é a capacidade de bateria neste caso está cheia e esta aqui também dá para ver está quase cheia e esta aqui era a tal questão do pontinho azul que eu não sei se vou conseguir mostrar que pisca às vezes não vai vai ok pronto esta aqui também está com pouca bateria e pronto são estas três propostas que tenho para vocês que acho que dá sempre jeito de uma bateria portátil mas podemos ter uma que faz mais do que simplesmente carregar a bateria acho que é muito muito útil e foi por isso também que vos quis trazer estas três propostas com preços mais ou menos competitivos obviamente se calhar podem encontrar delas mais baratas mas que não façam estas coisas e eu queria então dar-vos uma preparada para o futuro outra com grande bateria e outra que desse para um acampamento fora de casa e se tiverem mais sugestões digam-me que eu trago também aqui para o canal porque acho que é sempre útil apresentar estas coisas que são menos conhecidas mas que são úteis para vocês e eu gostava mesmo de saber a vossa opinião nos comentários se acham que vale a pena se têm alguma powerbank que tenha alguma funcionalidade fantástica ou que simplesmente tenha sido barata e com muita capacidade e saber se estes propostos para vocês são interessantes de ter mais bateria ou ter mais funcionalidades o que for e vou estar atento a ver tudo o que vocês dizem e ver algumas sugestões que possam ter e já sabem se forem novos aqui no canal não se esqueçam de subscrever para não perderem os próximos vídeos tenham algumas ideias planeadas e mais vídeos assim úteis que acho mesmo que vocês podem gostar e pronto por hoje é tudo obrigado e até o próximo vídeo